Música Sai de tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei E farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção Sai de tua terra, a fim do meu meio Te mostrarei, as estrelas do céu Sai de tua terra, a fim do meu meio Te mostrarei, a areia do mar Será que podes contar? Será que podes imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti Filho meu, minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de seu amor Te abençoarei Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de seu amor Te abençoarei